Música Justiça condena ex-dirigentes do Banco Econômico por fraude contra o sistema financeiro e evasão de divisas A decisão é da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região Por unanimidade, os desembargadores condenaram o ex-presidente do Banco Econômico, Ângelo Calmon de Sá a sete anos de prisão e o ex-vice-presidente José Roberto David Azevedo a oito anos e dois meses de prisão por evasão de divisas e fraude contra o sistema financeiro nacional Os dois também terão que pagar multa O recurso do Ministério Público Federal, que foi acatado pelo TRF, questionava a decisão de primeira instância que absolveu os réus A terceira turma concluiu que os dois ex-dirigentes realizaram manobras fraudulentas durante a gestão do Banco Econômico levando a instituição à falência De acordo com o Ministério Público Federal, uma empresa estrangeira controlada pelo banco atuou de forma irregular como instituição financeira aqui no Brasil Fez empréstimos, comprou e vendeu títulos, firmou contratos e além disso, enviou os lucros para o exterior O relator do processo, o desembargador Ney Belo, considerou que a conduta dos réus causou considerável desordem no sistema financeiro causando prejuízos a acionistas, correntistas e ao Banco Central